É, você vai almoçar, pega a marmitona Olha aí, ó Coisa do Guilherme O que o seu Guilherme fez aí Pra nós, vamos ver Ó a cartona do seu Guilherme, ó Me dizendo parabéns pelo meu aniversário hoje Ficou tão docinho Tava ali junto da marmita Bicho é ligeiro Inteligente Tem como explicar a alegria dessa, né Os filhos da gente são tudo Guilherme Fala pra cá Fala pra cá Fala pra cá, tá doido Tá doido Então, viu a Noguete E aí, cadê a antena? Você que viu a antena? Cadê a antena? Ali Joga a bicho aí, vai Ser pai é uma missão divina Que coloca o ser humano próximo de seu Criador Pois assim como o Ser Supremo que nos guia O pai deve ser o farol dentro da vida de seus filhos Ser pai é se entregar É ter alguém para ensinar É se comprometer É ter alguém para se espelhar Ser pai não se aprende nos livros Não é teoria É prática É presença na vida E lembrança na morte É exemplo a se seguir É experiência O pai projeta uma imagem Que o filho se espelhará por toda a vida Que tá doido Não sei Mas eu por mim Acho que empuxou de novo Acho um direto Vamos lá ver Meu Deus do céu Que tá doido Tão virando alguém Tão aqui Na pegada da roça Uhul Meu Jesus amado Vai a onda desse jeito Acho que deu uma empuxada um pouco agora Né Sa senhora É rapaziada Esse aqui é o agro Olha a diferença Acho que deu uma empuxadinha um pouquinho de leve né É rapaziada Aqui mostra tudo o que acontece Então o agro Do dia a dia Aqui né Aqui nós não escondemos nada Aqui ó Esse aqui faz parte Que trabalha na roça Que passou por isso aqui E passa também de novo Ah Você tá doido Testou rapaziada Uhul É Douglas e Sluffy aí Que tem mais de 3 anos de amizade Com nós já É um dos primeiros Jovens aí A embarcar nas edições da Xtreme O trabalho já surgiu Muito antes da página surgir Douglas já era um grande amigo Um cara aí Incrível E como vocês estão vendo aí Quem lembra da Plantadeira Balta? Pois é Plantadeira Balta Que tem muita história Aqui no canal O pessoal que é inscrito Desde o começo Há muito tempo já Acompanhou muitos vídeos Engraçados da plantadeira E ela que estará deixando A fazenda a partir de agora Né Douglas? Não tá doido né Para quem lembra da barbanzona Ahá Você trouxe muita alegria Para nós né rapaziada Fizemos vídeos bem louco Agora vai embora Agora vai embora Uhul Olha a bola da terra É muito doido Em breve uma nova história Que se inicia Uma nova plantadeira Que tá chegando E como vocês podem ver Douglas sempre encara os obstáculos Os desafios com alegria Sempre com um sorriso no rosto Ele que hoje está de aniversário Completando mais um ano de vida A equipe da Xtreme Berry Memes Quer parabenizar ele Desejar a ele e a toda a sua família Muita saúde E que ele possa realizar Todos os seus objetivos Que Deus te abençoe Douglas Que você possa ser muito feliz E que esse sorriso Sempre esteja estampado em seu rosto Que você tenha todos os dias Muitos e muitos motivos Para sorrir Um forte abraço De toda a equipe da Xtreme Berry Memes Que Deus te abençoe Também a todos vocês Inscritos no canal E em breve ainda Esta semana Está saindo um vídeo novo Um vídeo com várias marcas Estratores New Holland John D Walter Trabalmete É A gente está esperando aí O envio de algumas filmagens Para finalizar a parte visual E logo mais O vídeo está pronto Provavelmente Até o final da semana Vocês vão receber o vídeo aqui no canal E se você não é inscrito Já vai se inscrevendo no canal E ativando as notificações Para não perder nenhum vídeo A gente fica por aqui E até o próximo episódio E aí E aí E aí E aí Não, não. Tchau. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não.